Estou aqui com o pastor Josué Pureza, ele que é pastor da comunidade evangélica do Bom Pastor aqui no município de Igarapemiri. Pastor Josué, qual é a sua mensagem de Natal para a população miriense e para todos que assistem o Jornal Miriense Online nas redes sociais? Boa noite Neto, boa noite Adriano, Jornal Miriense Online. A mensagem que nós queremos, eu particularmente, que é na verdade repassar a mensagem, né? Que é a mensagem de Natal, é a mensagem que os anjos deixaram no dia em que Jesus nasceu. A glória de Deus restaurada entre os homens, é essa época, uma época em que a glória de Deus tem sido difamada, tem sido menosprezada, jogada no lixo, Deus tem sido colocado de lado. E Jesus veio com esse propósito, de restaurar a glória devido ao nosso Deus. Em segundo lugar, a mensagem poderosa de Deus para nós nesse tempo é mostrar a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós vivamos em paz entre os homens. Porque esta vontade dele, esse é o querer dele para nós. Não tem como nós vivermos bem se nós estivermos em conflito. E esse período que nós estamos vivendo é um período que o ser humano tem se tornado tão violento, tão agressivo, vive de mal consigo mesmo, de mal com os outros. E a mensagem de Deus é que esse homem volte da glória, a glória devida a Deus e vive em paz com os seus semelhantes. Pastor, neste momento, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. As considerações finais que eu quero é, em primeiro lugar, logicamente, fazer o meu agradecimento ao Jornal Amariense Online, parceiro nosso. Agradeço a você, Neto, a você, Adriano, que está aqui atrás da câmera. Somos muito a agradecer a Deus, sabendo que o trabalho, a divulgação que vocês fazem da melhor qualidade tem sido o canal de Deus para abençoar a nossa família amirense. E fora daqui também, onde as demais pessoas têm acompanhado. Então, a consideração que eu faço, primeiro, agradecer a Deus e a vocês pelo trabalho que vocês têm feito e ter sido parceiro nosso. E também desejar a toda a comunidade amirense um Feliz Natal, um abençoado ano novo que está para vir, né? Que tudo vá bem no decorrer desse ano que está chegando. Estão esperando o Filho de Deus? O que será? Não, ele precisa acreditar em mim. Eu vou falar com ele. Ao saber da gravidez, José, o noivo de Maria, homem de bem, não querido de famá-la, resolveu deixá-la secretamente. Eu não consigo entender. Às pésperas do nosso casamento, ela vem e diz que está esperando o Filho de Deus. Como? Como eu acreditei? Eu acreditei, Maria. Eu acreditava que ela era uma mulher séria, mas de repente, eu não sei o que fazer, eu não consigo entender. Como eu vou viver agora? Como? Como? Como eu preciso esquecer? Eu preciso esquecer isso. Oh, não tem mais de dizer que o poder do grande Deus veio a quem confere. E ainda viveu. E ainda viveu. E ainda viveu. E um bebê terá. Como? Como nós vamos agir? Como vamos agir? Chamá-lo. Eu ouro. Maria, eu preciso falar com Maria. José, José, nós precisamos conversar. Você precisa cristã em mim. O anjo tem um sonho e ele diz que tudo o que você me falou é verdade. Você está esperando. Ele parece que o rei. Nós, nós, nós temos que cuidar dessa criança. É o nosso chamado. Sim. Maria, me perdoe. É claro que ele perdoe. Você sabe que ele perdoe. É claro que ele perdoe. Seu plano vou ouvir De paz eu me enchi Pois pude sentir A vida em mim O Filho de Deus Estou a gerar Aquele que vem Trazer-nos a paz Num mundo de dor Dá forças, Senhor No meu caminhar Tua misericórdia Eu quero alcançar Teu respirar É vida em mim Pois o Teu querer É o meu prazer É o meu prazer Fiquei sem saber Como vou explicar Um anjo me falou E de todo o mundo Um anjo me sou Mas Deus me escolheu Pra ser o Pai do Filho Seu Eu vou abrir mão De tanto que sou Quero obedecer Como o Pai do Filho Seu O Pai do Filho Seu Honrado estou Pois Deus me escolheu Darei meu melhor O meu coração Da força, Senhor No meu caminhar Tua misericórdia Eu quero alcançar Quero respirar É vida em mim Pois o Teu querer É o meu prazer Tua misericórdia Tua força, Senhor O meu caminhar Tua misericórdia Tua misericórdia Eu quero alcançar Teu respirar É vida em mim Pois o Teu querer É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer César Augusto Um censo haverá em toda a região E cada homem deve viajar pra cidade em que nascer E lá se alistar e se não concordar É com a justiça que vai acertar o que prefere então O que Deus nos faz é chegar ao cristal eterno E eu não sei saber dessa viagem Por que nos preocupar se a promessa é O Senhor sim estará conosco Deus conosco Há um lugar que não vou poder Porque eu vou descansar Não há lugar que Jesus que mais voltado está Não há lugar que esse pé só para a rua gringar Não há lugar para a criança gringar Não há lugar que esse pé só para a criança gringar Não há lugar que esse pé só para a criança gringar Não há lugar que nós possamos passar a noite Mas não devem ficar preocupados O Senhor está conosco Ele vai abrir a porta Nós vamos conseguir Você me espera Diga, Senhor Senhora Desculpe, como A minha esposa e eu precisamos de um lugar para forçar A senhora não teria A senhora não teria um local para que o amor pudéssemos ficar essa noite Ela está prestes a dar a luz Não tem lugar Senhora, não importa o local Nós ficaríamos em qualquer lugar Está todo lotado Não tem lugar Senhor Senhor Senhor, boa noite Eu gostaria de saber se o Senhor não teria um local Onde minha esposa e eu poderíamos passar a noite Está tudo lotado Senhor Não importa o local Nós ficaríamos em qualquer lugar É só para passar a noite Ela está prestes a dar a luz Nós estamos capiando há muito dia, Senhor O último quarto é reservado Já está cheio Não importa o local Nós ficaríamos em qualquer lugar Qualquer canto Que pudéssemos Os dois O Senhor teria um local Vem mais pra andarinha Se você aceitar Tudo bem Toma, Toma Tudo bem Eu vou mais casa Maria Conseguiu? Eu encontrei um local Vamos, José Qualquer lugar Nós conseguimos descansar Tristes e cansado Nada pra comer Bateu em forcas Na cidade está Busca um refugio Onde descansar Onde descansar A única Para a criança Para a criança Que virá Não há lugar Para Jesus E se Jesus Em sua porta Irá escutar O medo que é Não há lugar Não há lugar Que destruir Mas outra coisa Não há lugar Que descansar Para uma vida Não há lugar Para a criança Para a criança Que deverá Minha Marulha Minha Marulha Minha Marulha Minha Marulha Mestre E Jesus Glória 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 a Deus Nas alturas Glória 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 a Deus Nas alturas Glória Glória Tendo, pois, nascido em Belém da Judéia, eis que magos no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eles perguntavam, aonde está o reino de Deus que acaba de nascer? O reino de Mãe 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 Especial Um instante Tão sublime O milagre O mundo ouviu É o choro Do Messias A profecia se Cumpriu Quando a honra Os três reis magos Tributaram ao Senhor Tão pequeno E especial De juntar Uma grandeza Do seu reino De amor O que poderia Eu Conferrar ao Salvador Eu iria E dizer Coisas lindas de amor Coisas sempre Tu serás O mesmo Senhor Amém. 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 E assim, pastores e magos voltaram para sua casa, felizes, ponte de oferecido um pequeno Rei. Eles estavam maravilhados Pois sabiam que eles chegam O presente de Deus para nós Novo dia Novo tempo Tempo onde eu deixe a lança Olhar pra dentro E a esperança Naquele que faz tudo florescer É Natal Deus que nos foi dar pra nós É Natal Deus trai um presente nos deu É Natal E o anual Nos presente Com o outro é É Natal Um novo dia Um novo tempo Tempo onde eu deixe a lança Toda a tempo Tem esperança Naquele que faz tudo florescer É Natal É Natal É Natal É Natal Deus que nos deu É Natal Deus trai um presente nos deu É Natal Deus que nos deu É Natal É Natal É Natal Deus que nos deu É Natal É Natal Deus que nos deu É Natal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL